Fluminense e Resende, na verdade é Resende e Fluminense, o jogo é no Sul Fluminense. O Resende vai mandar o seu jogo lá em volta redonda e pode ser o jogo do título da Taça Guanabara do Fluminense. A gente vai falar um pouco sobre essa partida, sobre o que você precisa saber de fato sobre esse jogo e opinar. Essa taça vale mesmo? É gigantesco assim? Vale a comemoração? Ou estão exagerando? Enfim, vamos falar mais disso nesse vídeo de pré-jogo, onde tem também muita informação. Então você já sabe o que você tem que fazer, né? Enquanto rodar a vinheta, você deixa o seu like aqui embaixo. Vambora! Seja bem-vindo, você guerreiro, você guerreira de todo o Brasil e de todo o mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou o Tricolor de coração. Eu já falei pra você deixar o seu like, então você vai fazer o seguinte aqui embaixo. Vai comentar o seu placar e quem fez os gols. Quem vai fazer, no caso, né? Você vai ver isso aqui antes do jogo. Beleza? Combinado? Comenta aqui embaixo, então, quem vai fazer os gols da partida. Os gols do título e mais! Os gols do título e quem levanta a taça se o Fluminense for campeão hoje. Bem, esse vídeo aqui é patrocinado pelo OneFootball, aplicativo de futebol, onde você que não vai poder acompanhar a partida, que acontece às 4 horas da tarde, no FluTV Play, né? A transmissão, ou no Carioacão Play, você que não vai poder acompanhar essa partida às 4 horas da tarde, já sabe, você pode baixar o OneFootball, o link tá aqui na descrição, e acompanhar os resultados ao vivo, tudo em tempo real. Expulsão, cartão amarela, bola na trave, enfim, tudo. Tudo ali você pode acompanhar no OneFootball, o link tá aqui na descrição. 13ª partida entre Fluminense e Resende. O primeiro confronto foi em 2008, e de lá pra cá são 14 campeonatos cariocas, e eles só não tiveram presente em 16 e 18. De resto, todos os outros 12 cariocas tiveram Fluminense e Resende, e a gente só perdeu dois. É engraçado, porque a gente perdeu um no ano passado, um roubo absurdo da partida do Graziani, né? Famosa lá, e a gente com o time Sub-23, e a gente perdeu a outra em 2012, com o time praticamente completo. Engraçado a gente pensar que em 2012, né, um ano tido como positivo, como muito positivo, e era, né, campeão carioca, campeão brasileiro, etc. A gente perdeu pro Resende naquele ano. Bem, a Taça Guanabara vale, assim, lembrando, né, a Taça vai estar lá, sim, em volta redonda, no Raulino de Oliveira, e em caso de vitória do Fluminense, o Fluminense é automaticamente campeão da Taça Guanabara, abre 7 pontos pro Flamengo, o Flamengo só tem dois jogos pra jogar, seriam só no máximo 6 pontos, o Fluminense já é o campeão. Bem, aí fica aquela pergunta, vale mesmo, assim, comemorar muito? A maior pergunta é, é um título? Título? É. É, Taça é Taça, vai estar a Taça lá. Tem uma Taça lá, então, é título, ponto. Agora, se a Taça Guanabara valesse mesmo, fosse pra ser extremamente valorizada, a gente não dizia que tava 10 anos sem título, sem nem fazer ressalva de título oficial, como é com a Primeira Liga. A Taça Guanabara, ela representa hoje um início de ano bom. Mais do que isso, você comemorar, comprar faixa e etc, isso acho que já não é muito mais dessa geração de agora, dessa atual Taça Guanabara. Isso ainda valia até mais pra mim, até 2016, 2013, 2012, naquele regulamento em que você tinha o campeão da Taça Rio versus o campeão da Taça Guanabara. E aí você tinha, de fato, um título no início do ano, com final e etc, te colocando na final do Carioca. Hoje em dia, é óbvio, perdeu muito valor. Mas como eu falei, te diz que você teve um início de ano bom. Ela te proporciona um início de ano bom. Por exemplo, acho que até maior do que a Taça Guanabara é manter a sequência. Mais do que ser campeão hoje, o Fluminense precisa manter essa sequência de vitórias, chegar à 11ª vitória. Isso acho que vai ser até algo mais relevante ainda. Não pode quebrar esse vínculo com a torcida, faltando poucos dias para a gente fazer nosso último mata-mata desse primeiro semestre na Libertadores, né? Acho que até tem oitavas em junho. Mas enfim, vocês entenderam. Antes de entrar na frase de grupos. Não pode quebrar o vínculo com a torcida que está esgotando ingressos para jogo de Libertadores em um dia vendendo 10 mil ingressos e esgotando o setor. Não dá para quebrar esse vínculo. Então, é óbvio, ganhar a Taça Guanabara é uma consequência. Mas para mim, o principal motivador para esse jogo de hoje é manter a sequência de vitórias contra o Resenha. E para isso a gente fala do bola em campo que é uma verdadeira incógnita. Olha, poucas vezes eu fiz um pré-jogo aqui onde eu fazia tão pouca ideia do que vai a campo. Bem, a matéria do GE.globo diz que o Fluminense levou os titulares para a Volta Redonda, mas pode ser que use as reservas. A Bel não deu pistas no treinamento de sexta-feira, mas os titulares viajaram para a Volta Redonda. Eles viajaram na sexta-noite. Então, assim, sendo bem sincero, eu não vou nem colocar aquele campinho que eu coloco aqui do lado porque pode ser qualquer time. A gente pode entrar num time que a gente pode entrar com Fábio ou Marcos Felipe. Pode entrar qualquer um dos dois. A gente pode entrar com Calegara e Samoa Xavier. Com Pineda ou Cricilva. Pode entrar com Cricilva e Samoa Xavier. Com Pineda e Calegari. Com Pineda e Cricilva. A gente pode entrar com uma série de formações e jogadores. A gente só vai saber na hora mesmo. Então, assim, eu sendo bem sincero, falando agora por mim, tá? Já que a gente não tem muito o que falar sobre o que a Bel deve fazer. Eu, eu, não vejo muita necessidade de a Bel Braga escalar os titulares nessa partida contra o Rezende. Acho que, enfim, sempre pode acontecer lesão. O Raulinho de Oliveira nem tem um gramado tão ruim assim. Mas, enfim, é sempre um risco. Mas eu também não veria utilidade em deixar os titulares em meio a dois jogos aqui no Rio de Janeiro. Jogos esses pela Libertadores. Sem jogar. Assim, não veria necessidade disso, não. Acho o jogo ideal pra você fazer teste. você misturar. Como que funcionaria o time com três zagueiros, com a trinca de zaga, mas com meio campo mais criativo? Como que funcionaria um time com dois zagueiros e com dois... e um time mais veloz? Né? Você botar um Iago, um Arias, Crisilva e Martinelli, por exemplo, juntos. Você teria um time com mais velocidade. Ou então, o time que ali, sim, tá postado com três zagueiros, você segura o André, mas você coloca a Ganso pra jogar com esse time titular. Na direita, coloca o Samuel Xavier que vai ter ultrapassado de velocidade. Às vezes dá chance pro cara render bem uma partida e tentar voltar pra alguma coisa. E você dá formas de jogar pro Fluminense diferente. Acho melhor do que o 100% reserva, o 100% titular, porque vai chegar uma hora que alguns jogadores desse reserva vão estar pedindo passagem e você vai embolar esse sistema porque não vai ter muito entrosamento. Cano vai jogar? Não deveria, né? Cansaço e possível lesão. Cano não vai jogar? Então eu tô curioso pra saber quem é que joga. Vamos ver o que a Bel vai fazer, né? Bem, a arbitragem da partida será feita por Yuri Elino Ferreira da Cruz. Ele já apitou um Fluminense Boa Vista no ano passado, o C. Rezende 2x0 Fluminense, marcou um pênalti pro Fluminense que a gente até perdeu. Apitou nesse Carioca jogo do Flamengo e jogo do Botafogo. De resto, não tenho muito o que dizer sobre o Yuri Elino, não. Bem, hoje não tem transmissão, não vou pra volta redonda, né? Estou me preparando pros jogos da Libertadores e pro jogo contra o Boa Vista que é aqui, perto, em Saclarema. Então é isso. Nos vemos após o jogo. Até a próxima. Valeu.